E fala galera aqui é o Vene, somos com mais um vídeo de Free Fire nesse vídeo Tem novidades, hoje eu vou falar pra vocês o porquê dos fragmentos do cubo a gente não tá pegando Vou explicar e como o que você deve fazer, tá? Outros eventos aqui que chegaram e também tem várias outras coisas nesse vídeo, tá? Mas antes se você for novo se inscreve no canal, deixa seu like E não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus Que lá tem mais novidades pra vocês e agora sim vamos pro vídeo Bom galera, os eventos de Páscoa era pra ser o seguinte, né? O brinde de login que é pra você escolher os personagens de graça Eu escolhi a notora que era a única que eu não tinha dos personagens que estavam aqui Comenta ainda qual que você pegou Bom, tem o chamar de volta que antes de falar sobre os fragmentos eu vou mostrar esse evento Porque tem muita gente que tem dúvida até hoje sobre ele E me pediram pra falar, então vou falar, tá? Então você vai aqui no chamar de volta e você tem que chamar 12 amigos Isso mesmo, eu não sei o que a Garena tem na cabeça de falar Que você tem 12 amigos pra ficar convidando no jogo que não jogam faz tempo, né? Mas ainda bem que temos aquelas contas Aquelas contas fakes que a gente consegue fazer no Free Fire pra poder ganhar suas caixas Se eu não me engano são 30 e poucas caixas Eu não vou ficar contando, mas eu acho que é umas 30 caixas aí que a gente vai conseguir E dentro delas tem os diamantes, né? Que é muito difícil de conseguir E eu vou mostrar como você deve fazer Primeiro de tudo você pega aí seu ID Pronto, aí pra quem não sabe onde pega o ID tá aqui, ó E você pega e copia aí, ó ID copiado com sucesso Então depois disso você ou você manda pro seu amigo, né? Que eu acho bem difícil um amigo voltar no jogo só pra colocar o seu ID lá Então eu vou mostrar aqui com uma conta fake minha Pronto, depois de fazer isso vocês vão aqui no evento chamar de volta com a conta inativa E vai aparecer isso aqui, ó Recompensa de retorno Insira o ID do convidado Então essa mensagem só vai aparecer pra conta inativa Então a conta tem que ser inativa mais de 7 dias, tá? É só assim que vai aparecer o ID Aí você vem aqui, cola o ID que você copiou Que é o meu ID tá aí, caso alguém queira me ajudar E coloca em confirmar, tá? E você e os seus amigos vão acabar ganhando as recompensas, tá? Ó, a conta inativa vai ganhar uma caixa E também 3 tickets de diamante Você também vai ganhar a mesma coisa que ele Só que você vai ganhar um ticket, tá? E aí depois você vai ganhar 2, depois 3 E assim vai Você vai ganhando cartões de personagem também Até você convidar 12 amigos que ganham cartão de personagem nível 8 Então tá muito legal aí o evento Pelo menos é bom chamar seus amigos pra pegar os tickets pelo menos Porque é bem difícil conseguir esses 20 mil diamantes Que eu acho que quase ninguém vai conseguir esses diamantes Que é difícil, não é? Conseguir 20 mil diamantes Ainda como que a Garena é, ó Eles estão aqui, ó Os diamantes E o resto que você vai conseguir É... Isso aqui é cartões de fogueira, mapa de tesouro Então não é muito importante Vamos abrir pra ver se eu consigo alguma coisa Aí, ó Consegui ouro Cara, ó Tô com uma caixa rara aqui, ó É... Caixa torcida campeonato mundial 2019 Eu nem sabia que eu tinha essa caixa Vamos abrir ela pra ver o que eu ganho Eu não vou ganhar nada, né? Mas... É, eu não ganhei nada Vai que eu ganhasse aqui diamante também Quem sabe? E agora eu vou mostrar sobre o que a Garena falou do evento Então tá aqui, ó Aviso sobre o evento do cubo Caros jogadores Devido a um bug no evento de drop de fragmentos do cubo mágico de hoje Precisaremos adiá-lo para outra data Garantimos que após a correção do problema Vamos trazer de volta o evento mais rápido possível Desculpe pela inconveniência Então, pelo que eles estão dizendo O evento está bugado E que eles vão trazer outro dia, tá? Então é sempre assim, né? O combo triplo bugou Aí eles demoraram um tempão pra voltar Voltou, né? Mas depois de um tempão E agora vem aí O evento do cubo mágico O servidor brasileiro deve ser muito bugado Pra ficar acontecendo essas coisas, né? Mas, pelo menos A única coisa assim que eu achei boa É que eles vão voltar ao evento, tá? Então, o evento não acabou ainda Pra você que não está conseguindo pegar os fragmentos Desiste de tentar pegar Porque senão vai conseguir Então eles tiraram o evento E vão colocar outro dia Após resolver o bug Porque não tem gente Que não está pegando Então, é isso Pelo que a Garena disse É isso Caso chegue amanhã Eu trago pra vocês aí Eu mostro pra vocês o que está acontecendo Ou se eles falarem a data certa Porque amanhã não vai ser Vai ser em algum outro evento Que eles trazerem Aí eles vão colocar junto Então, esperamos aí Que o evento volte E galera Olha que evento legal Aqui no servidor da Indonésia Vai dar um monte de coisa de graça Nem se surpreendam aí Porque olha aqui O tanto de coisa que vai dar de graça Tem duas skins de gelo Que vão dar de graça Isso mesmo Tem cubo mágico também Como vocês sabem Todos os servidores Estão tendo um evento de Páscoa Com cubo mágico de graça Que no caso é os fragmentos No da Indonésia Se não me engano Já aconteceu E agora eles vão dar outro cubo mágico Então como vocês estão vendo aí É tipo Tó cubo mágico pra vocês Fiquei no servidor brasileiro Bem de vez em quando Mas aqui já chegou outro Então Tem até as datas aqui Que é do dia 20 a 24 do 4 Então vai ter esse evento aí Que vai dar Esse skin de panela de graça Skin de gelo E essa skin da mochila Que é bem bonita Inclusive Essa skin de mochila É da próxima incubadora E eles já estão dando aí De graça pra eles Do dia 27 do 4 A 10 do 5 É outra skin de gelo E também tem fragmentos aí Do despertar E outra mochila Que também é da próxima incubadora Só que eles já estão dando aí De graça também O gelo também é da próxima incubadora E do dia 15 A 23 do 5 Cubo mágico de graça Skin da MP40 E outras skins aí Com emote E também A Shani aí De graça Bom Aí aqui tem o token Que vai dropar Que dá pra trocar Por essa skin de arma E aqui ó Como vocês estão vendo O evento já está acontecendo Que você vai pegar o paraquedas E também Essa skin da M4A1 Com esse token De camelo E token na lua O nome desse evento É Ramadã Que eu acho que acontece Em outros países Tá Então Eu acho que é um evento Muito importante na Indonésia Pra ele estar dando Tanta coisa assim Tem aqui também Skin da Pantera Fazendo somente login E a mochila também Ó Como vocês estão vendo Você fazendo login Você consegue aí O token da lua É login de dois dias São três tickets aí Que você pode pegar também E Jogando dez partidas Você consegue aí A mochila perigosa Que é Da próxima incubadora E é bem bonita Então Comenta aí O que vocês acharam Do evento No Brasil No Brasil Com certeza Esse evento Não vai chegar Pelo Pelo Ramadã Falei pra vocês Ser aí na Indonésia Mas mesmo assim Esse evento Poderia ser de inspiração Pro Brasil Poder fazer eventos melhores Que seria muito melhor Em vez de ter Esse chance De ganhar Nas partidas Poder se dar Fazer algumas missões Pra conseguir O fragmentos Ou mesmo O cubo mágico Tá Porque assim Não teria problema Nem bugs Nos eventos Então Eles querem sempre Da maneira mais difícil Você ir lá jogar E ter essa chance De ganhar E olha o que acontece Não é Então E os eventos Estão muito legais Espero que no Brasil Melhore E que venham Eventos melhores Em maio Ou em abril Mesmo Quando começar E é isso Galera Aqui no servidor Do Vietnã Chegou aí A nova panela Vou mostrar pra vocês Que bonita que ela é Tá 299 diamantes A caixa Que você já pega ela Tá É a panela Vulcânica Uma erupção Na cara Dos inimigos Nossa Muito bonita Essa panela Eu não sei Se ela vai chegar Pro Brasil Ainda Nem a outra Porque tem duas Panelas novas Uma chegou No servidor Da Indonésia E a outra Chegou aqui No servidor Do Vietnã Só que O estranho É que no servidor Brasileiro Não tá chegando nada Todo servidor Está vindo as coisas Da atualização No Brasil Ainda tá Meio atrasado Tá E uma skin Aqui Que pra gente Talvez seja O diamante royale Porque essa é a masculina Daquela que tá No diamante royale Pra gente Tá Então Esse aqui é o pacote Lobo de batalha Nossa Mas essas skins aqui Não deveria ser mesmo O diamante royale Tá 999 diamantes Nesse servidor Tá Não vale a pena Pra mim Porque Porque não é Não é aquelas coisas Assim E amanhã Talvez Será provável Loja de descontos Aí Que vai chegar Pra gente É Bom Pode ser o supermercado Pode ser que seja o combo triplo Tá Porque nosso servidor de latã Vai chegar amanhã Então Talvez No Brasil Também chegue Mas não é nada confirmado Pode ser que até dia 25 Chegue a nova loja De descontos Que ainda Ninguém sabe Que loja Que vai ser Lembrando também Amanhã vai chegar A nova skin De gelo Do Explodino Esqueci de falar pra vocês Que é aquela skin De gelo Do Dino Que é toda verde Então tá bem bonita Essa skin Vale a pena Se eu não me engano Vai ser num evento De recarga Vamos ver o que vai acontecer Amanhã Mas foram essas as novidades Já peço desculpa novamente Se eu não pedir Eu tô pedindo desculpa agora Por trazer o vídeo mais tarde Mas foi até bom Pra avisar vocês Aqui sobre os fragmentos Do cubo Falar nisso Dos fragmentos Do cubo Me segue aí no Instagram Que eu vou estar Alertando vocês Quando vai voltar o evento Quando a Garena Se pronunciar de novo Provavelmente Eles vão se pronunciar No Twitter Na próxima vez Porque dessa vez Foi no jogo Até fiquei impressionado Porque foi lá E avisou todo mundo Mas Caso tenha mais alguma coisa Eu trago lá no Instagram Pra vocês Mas eu Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal E não esquece De me seguir no Instagram Que é Free Fire Plus E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo